o belezinha o bote passou aqui beleza todo lugar que eu estive aqui esses dias é um lugar que se eu não me engano tem algumas casas aqui desapropriadas e aqui a área de risco então vamos ver o que eu consigo encontrar porque lá de baixo cheguei a ver algumas casas se eu não me engano é essas que estão aqui tem mais algumas ali eu vou ver se eu consigo entrar estão vendo aqui uns escombros vou tentar entrar aqui mostrar pra vocês tá não sei a área tá bem difícil de entrar aqui tem mato vou tentar entrar aqui beleza bora explorar a gente não se entra aqui a sede de mato aqui que tem de construção, telha, 12 blocos aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, final da casa, consegui entrar por aqui, olha aqui pra vocês verem, panorama aqui, ó, terreno aqui, falando baixinho, gente, porque é cedinho e tem vizinhança aqui, ó, agora eu vou entrar na casa, vou entrar por aqui, vou entrar por aqui, proteção, nada de ruim acontecer pra mim, vocês por assim, se tiver aqui, fique aqui nessa casa, licença, vamos fazer um pequeno, ó, aqui, ó, deveria ter sido a cozinha aqui, ó, provavelmente aqui é a cozinha, só uma entrada aqui, ó, caindo já, caindo ao chão, aqui, ó, aqui é o currinho de fora, que não deu pra errar, aqui é um quarto, verdade, aqui é um quarto, que foi um quarto, né, aqui jaz um quarto, A Ana está assim, com certeza Esse bairro, gente É um bairro alto, né Então aqui devido Onde fica, que eu encosto O bairro fica As casas ficam Correndo risco de cair Que é o que aconteceu com essa casa aqui Aqui tem Outro terreno aqui no fundo Vou ver se eu consigo mostrar ali pra vocês Aqui tem o meu quarto, né É uma obra, né Vou tentar mostrar pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês Dá pra ver que também tinha cômodos Tem piso aqui Também chegou a ser parte da casa Aqui termina Ali é um muro Não dá pra descer mais terra não Terreno, né Vou levar até aqui Ah, o terreno termina aqui Não tem mais casa As bananas ali Termina aqui Não tem mais nada Não tem mais nada Aqui. Aqui belezinha, mostrou essas ruínas dessa casinha aqui pra vocês, tá? Aqui ó, foram duas casas, eram duas casas aqui no terreno, uma já foi pro chão, a outra não existe mais. É triste, né? Mas aqui morou família, e esse conteúdo que eu trouxe pra vocês, pedi pra vocês que gostam desse tipo de conteúdo, de exploração, lugares abandonados, já curte aí, se inscreva no nosso canal, compartilha pra que mais pessoas assistam esse nosso conteúdo, ok? Um grande abraço, até a próxima e fui! Tchau, tchau!